Agora, você que está assistindo, vou falar uma coisa séria com você. Como é que você não deu like ainda? Estamos pobres de like hoje, uma galera assistindo aqui, muito obrigado pela sua audiência, mas vai, aperta o joinha aí pra nós. Por que eu encho tanto saco? Porque daí você dá o joinha, o YouTube entrega a nossa live pra muito mais gente, faz a galera vir aqui assistir nós, então vai, joinha pra cima. Mas vamos bater mil aqui agora. Temos superchat duplinha do caos? Temos, gente. Então diga. Inclusive, estão flodando o nosso chat, o William está flodando aqui, William Silva Dias Silva. Gabriel, fala, tô, Lucas e Jaqueline. Gabriel? Fala sobre Lucas e Jaqueline. Ah, Lucas e Jaqueline. Ah, terminaram, né? Estão realmente flodando aqui. Você que deu? Não, é que assim, lá no meu canal no YouTube eu tinha dado uma cifrada falando que um casal no carnaval já estava com a data do término programado, que o relacionamento já estava combinado de ser finalizado logo após o carnaval. Só não tinha acabado antes porque tinha alguns contratos publicitários ali pra resolver. Faustão e Selena Gomez. Você viu, menino, o caos, né? Não, mas é a Jaqueline e o Lucas. Não é que exista qualquer situação mirabolante por trás. Não, não é isso. É que realmente o relacionamento pra eles já tinha rolado um ponto de interrogação. Tanto é que no carnaval, no desfile das campeãs, a Jaqueline foi sozinha. Foi sozinha. Estava assim, minua no camarote. Linda, gata, gostosa pra caramba. E aí ela foi sozinha. E aí a galera já se tocou e a gente foi fazer apuração ali mesmo no lugar. E aí essa foi a informação que a gente recebeu. Ela veio com uma desculpa de que o Lucas tinha feito uma promessa, por isso que ele não ia estar no carnaval. Mas a verdade é que o fim já estava previsto. Eles tinham essa viagem que eles fizeram pra Paris, que era um combinado que havia sido feito lá dentro do Real, tinha patrocínio, etc. Voltaram, acabou. Acabou de ver isso. Acabou, acabou. Mas não tem postar stories, né? De mão dada, juntos, na igreja. Era ela. O que me falaram é que o Lucas pegou aquela foto, é uma foto antiga. Não é atual. Não é atual. E saiu uma outra matéria também falando que tem a ver com o Jorjô, que o Lucas quer... Não procede. Não procede. Imagina esse plot twist. Não procede. Esclarecimento com informação. Eu acho que tudo, tudo que acontece, só nos faz, como é que eu posso dizer, nos faz necessária a volta de um Power Couple. Eu também acho. É tanto casal bom pra mim. Eu também acho. É tanta gente boa pra mim que eu queria ver. Quem? A cara da Gabi. Quem? Nossa, Kali Black. Kali Black. Eu mataria. Eu mataria e morria por eles. Se eles tivessem nesse reality, ia ser um caos. Mas ia ser muito bom um Power Couple, só que de ex. Esse é um outro reality, eu acho. Não, mas não o clima de férias, no clima de competição.